O São João da Bahia tá no som de cada instrumento, tá no sabor do tempero, tá na cidade grande e na mais pequenina Tá no enfeite do salão, tá nas grandes festas, nos grandes shows, tá na harmonia das quadrilhas São João da Bahia, que tá na viagem com os amigos, tá na roça e no peroninho, tá no santo que vigia Tá no sorriso da criança, tá em toda praça e em cada dança, tá no reencontro com a família É por isso que a gente faz a maior festa regional do Brasil Porque o São João da Bahia é a tradição de um povo, é a festa que o governo do estado faz junto com todos os baianos O São João da nossa Bahia, feito por José, Antônio e Maria, é feito por todos os baianos E em todo canto é só alegria São João da Bahia, tradição de um povo, festa de todos os baianos Eu tô aqui com o Coronel Luziel, eu queria que você avaliasse esses seis dias de festas que aconteceu em Santo Antônio de Jesus Eu avalio de uma maneira muito positiva A gente vê o retorno das famílias para participar do evento É claro que existem situações negativas que a gente trabalha para combater, mas que não deixam de acontecer Mas são fatos que não maculam nem mancham a imagem do São João A gente considera o São João tranquilo As barreiras que foram colocadas nos dois acessos proporcionou um fator muito positivo Que foi o fato das pessoas se inibirem de virem para o local portando algum tipo de arma de fogo ou de arma branca E de modo que a gente teve uma festa considerada tranquila Aproveitando a imprensa noticiou que havia um cidadão que foi ferido no circuito Isso não é verídico Houve sim, essa pessoa se envolveu em uma briga no circuito E ao sair foi atingido por um disparo de arma de fogo, mas fora do circuito De modo que a gente considera os festejos tranquilos Eu queria também que o senhor avaliasse o São João das outras cidades que compreende ao 14º Batalhão Nós tivemos em Amargosa, depois de Santo Antônio de Jesus, o principal São João da região E foi um São João tranquilo Tivemos o Piu Piu, que também transcorreu lá de uma forma muito tranquila Tivemos o Vale do Jiquiriçá também, que houve alguns eventos, mas não do mesmo porte E também em Aratuípe e Jaguaripe e Vazê do Macedo Costa Mas todos os lugares estão transcorrendo de uma forma bastante tranquila Sem nenhum registro digno de ser apontado Portal InfoSage, novo como a cada notícia